É o patrocínio da 10F, na rua Maria Leste Lima da Silva, 169, de frente ao Max Rando. E agora, valendo 10, aqui é todo o dia, o pessoal já está com a Paulina aqui, já estão achando que ia confiar, mas eu acho que o Flamengo vai dar um trabalhinho na final. E agora, equipe de segurança sucruda, a gente põe que não esteja ninguém vazia a pista. Valeu, moleque! A criança, olha, é perigoso, gente, é perigoso, as carriolas vêm, não dá tempo de tirar, né, a gente morre em esporta a beleza. Com apoio do deputado Estadão Alvão de Mato, da Calandar FM, Olhei do São Mirage, do vereador Gil do Pátio, do vereador Neumato, do Iaí, a segunda prova livre, e a hora de optar, você já sabe a regra, pode apresurar o reino. Atenção. Puxa aí o computador Vamos rolar pra pouco É, meu Deus, os caras aqui é pera É 40 minutos no computador Atenção Agora vai Olha aqui, tapa o maluco Ó, nós estamos aqui, hein Vamos lá Vai, 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 vai Fazendo o negócio de novo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Atenção Agora vai Bom dia Amém! 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 Amém!